Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é que é hoje? Estamos chegando ao fim do ano, então é dia de botar o shape, exatamente, tem que começar a treinar agora Um dia mais aleatório da sua semana, esse é o SBS Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito pra dar essas respostas Quer participar? Mandem as suas perguntas aqui nos links da descrição Um manda pra comunidade do canal e o outro manda pro meu Instagram Pode deixar em qualquer uma delas as suas perguntas aleatórias Que bora lá, tirar essas dúvidas, duvidosas Começar com a pergunta aqui do Anthony Dickson Tem uma teoria que diz que o ano é o reino antigo Um dos pontos é que foi dito que os poneglyphs foram feitos no reino antigo E recentemente descobrimos que os poneglyphs foram feitos em um ano Enfim, o que você acha dessa teoria? Aonde que foi dito que os poneglyphs foram feitos no reino antigo? Eles contam a história do reino antigo e lá tem o rio poneglyph Mas em nenhum ponto foi dito que eles são os criadores ou que foram feitos Isso foi até inclusive confirmado como os kouzuki sendo os criadores E após isso foi espalhado essas pedras contendo a história O ano pode ser o reino antigo? Difícil, convenhamos Mas tem uma ligação? Tem uma conexão? Sim, pode ser parte integrante do reino antigo? Pode, visto que o ano é um país um tanto quanto simétrico Que parece que foi construído Lady Toki é do klan Matsuki que veio de o ano Mas curiosamente não sabia como chegar no país de o ano Que dá indícios que talvez aonde eles estão Possa ser uma coisa diferente do que era no passado Então pode realmente ser um braço do reino antigo o ano Não à toa eram aliados, escreveram essas rochas A língua dos poneglyphs é oriunda sim do reino antigo Mas a criação das pedras é feita pelos kouzuki em o ano Tá bom? Como é que eles fazem isso? Muito possivelmente com a pirobuluína Você já ouviu a palavra da pirobuluína hoje? Eu sempre falo nos vídeos Com o haki Aquele vulcão do Monte Fuji Também deve estar diretamente ligado a isso Eu creio que... Pra quem não lembra a pirobuluína Eu gosto de falar dela, né? É um elemento presente que quando evapora o mar Sobe pro céu E isso é o que deixa as nuvens de skypea Na possibilidade de você andar em cima delas Então é utilizado E também é usado na composição do kairoseki A pirobuluína Como é uma coisa vinda dos vulcões oceânicos Pode ser também a fonte primordial Pra construção da redline A redline é indestrutível Então por que não também usar essas rochas Revestir com haki Revestir com essa pirobuluína Aquecer no vulcão do Monte Fuji E aí você tem pedras que são indestrutíveis Eu acho que ainda vamos voltar nesse assunto Mas eu creio que toda a composição é feita desse jeito Não acho que o ano seja o reino antigo Mas eu acho que ele é uma parte Um braço Um componente que talvez pudesse estar até mesmo Anexado a ele no passado Tá bom? Temos muitas ligações com o Cladet Junto com todas as famílias que existem no país do ano Beleza? J. Matriz Queria saber se você já assistiu Jojo's Bizarre Adventure E se sim qual o meu Jojo e vilão favorito Eu gosto muito do Joseph Curiosamente eu gosto muito do Joseph E meu vilão favorito é o Jill Não tem como eu falar outro personagem Porque eu vou estar mentindo Eu gosto muito do Joseph e do Jill Tá bom? Kiyosaru May Será que a recompensa do Rei das Trevas Rayleigh pode ser próxima de Roger Talvez na casa dos 4 bi Como os Yonkos Eu chutava Eu chutava que a recompensa do Ray Estaria ali na casa dos uns 3 bi Talvez 4 acho muito 4 já vimos ali que é o Shang Que já é mais os Imperadores Eu chutaria que ele estivesse na casa dos 2,5 a 3 Assim como o Mihawk Assim como o Marco Depois que saiu a recompensa do Marco Que é um... Convenhamos Navegou muito tempo ali com o Barba Branca Que é o homem mais forte do mundo A recompensa do Marco Abaixo da recompensa do Luffy Eu dei uma torcida de nariz E eu não consigo ver mais Qualquer um que não seja um Imperador Com uma recompensa nos moldes acima de 1,5 Eu realmente acho que foi estabelecido Que se o Luffy é o 5º Yonkos Com uma recompensa de 1,5 bi Não tem mais ninguém acima disso A não ser os próprios Imperadores Na minha visão Faz total sentido ele ter uma recompensa ativa Acima de 2, pelo menos Assim como o Mihawk, a exemplo Depois que saiu essa recompensa King e Marco E o tanto tempo que o Marco navegou Participou de Marineford Né? Então um pouquinho difícil Se eu tivesse que chutar a recompensa do Ray atualmente Chutaria na casa ali de 1,4 A maior recompensa acima dos comandantes Yonkos Mas ainda abaixo do Luffy Então 1,499 Como fã Como fã Eu chutaria de 2,63 Qual você acha que seria a recompensa do Ray? Qual vai ser a recompensa do Ben Beckman? Será? Será que vai estar abaixo da do King? Não pode, né? Tem que estar Mas apesar que a tripulação do Shanks É interessante porque eles falaram que O poder da tripulação Principalmente do trio monstro Bem próximo do Ruvo O próprio Sengoku disse isso no mangá Temos o Virecard falando Talvez a recompensa deles Seja uma coisa mais nivelada E talvez realmente passem Seria bem interessante Se a tripulação do Ruvo realmente tivesse recompensas Acima de 1,5 Principalmente o Beckman Lucky Who E o Yasup Seria simplesmente fantástico Vamos lá Lucas VDC Já reparou que a letra D De lado parece um sorriso? Aí temos Love Tale, Joy Boy Tudo relacionado a alegria e risos Uma das características marcantes de One Piece É que o Oda Deu risadas bem características Para vários personagens Como pode One Piece Estar ligado ao conceito de alegria E ao mesmo tempo Ligado a armas ancestrais? Olha só Uma pergunta muito legal Só que temos que lembrar que Armas ancestrais É o nome dado Pelo governo mundial Foi dito já que Elas só são armas Se caírem nas mãos erradas Eu acho que A criação desses itens Vamos chamar de armas ancestrais mesmo? Inicialmente não foi para ser usado Em guerras ou destruições Pluton Poseidon E Uranus É alguma coisa ligada A criação A composição A expandir Tá bom? Então depende de quem utiliza Já foi pré-estabelecido isso daí E eu acho que as três armas ancestrais Estão ligadas diretamente ao tesouro One Piece Porque elas vão ser utilizadas da forma correta Entenderam? Ou seja Vão deixar de ser armas ancestrais E vão ser algo relacionado A criação do tesouro One Piece Que vai trazer alegria Para todo mundo O Otávio Menessex Está perguntando Quem vai dublar o Pika No One Piece A galera está com uma campanha Para ser eu dublando Então vão lá Pedir para o Glauco Coloca o Evandro Na voz do Pika Por favor Olha a minha voz Não é bem parecida? Então Gabrieli Tanuri Você acha que o Kaido Teria em seus genes de Oni O fator de gigante ancestral? Ela estava conversando Com seu esposo Sobre o fato do Kaido Ser um Oni E os gigantes ancestrais Terem chifres iguais ao dele Existe uma lenda De que anjos caídos Tiveram relações com humanos E daí surgiu os gigantes O termo é Nephilim Será que o Oda vai trabalhar isso? Excelente pergunta Eu acho que a raça Oni Talvez seja Derivado de um híbrido De gigantes malignos Com um humano Daí surgiu o Kaido Seria mais ou menos Nessa linha dos Nephilim Como você citou Não creio que seja Uma raça completamente nova Como os Lunarians Deve ser uma coisa híbrida Não é verdade? Porque você tem a ilha de Onigashima Tem toda essa ligação Com o Ores Os Numbers Tudo ligado diretamente Aos demônios antigos E aí vem fala de Oni Como se fosse uma coisa nova Mas eu acho que pode ser É uma raça híbrida Porque as raças híbridas Também são nomeadas No mundo do One Piece Existem outros tipos De raças híbridas E elas também são nomeadas E os Onis Podem acabar caindo Nessa casa também Isso claro Se for confirmado Que Onis é uma raça E não foi o Kaido Dando apenas uma ênfase A todo o conto de Momotaro Edu Alves 7 Nightmare Luffy Ou Gear 4 Sem dúvidas Gear 4 É muito mais forte Do que o Nightmare Nightmare Com as combinações atuais Dos Gears Como o Gear 4 Por exemplo Aí não tem como segurar não Aí acho que vai ser O maior pico de poder De toda a série De One Piece Tá bom Mas com certeza A Gear 4 passou sim O Nightmare facilmente Tranquilo Porque ela não tinha haki O Luffy ainda era fraco Tava somente Despertando seus poderes Agora Nesse ponto Com o Gear 4 Com tudo que ele pode fazer Já superou Há muito tempo Joagovê Você acha que Kaido Já despertou a sua fruta? Como você imagina Que seria? Olha meu amigo Se Kaido e Big Mom Não tiverem despertado Suas frutas Mas que de Lao sim Isso vai gerar Um debate Na fandom Então acho que sim Eles já despertaram O Kaido Eu acho que pode Nos apresentar um rework No despertar das Oans Porque vimos Lá em Peudal O despertar Era um tanto quanto Animalesco Era apenas uma coisa Que beirava imortalidade E isso o Kaido já é O Kaido já não morre O que vai ser o despertar Do cara? Então vai ser reverso Eu acho que ele pode Trazer um rework Aqui o Oda Com o despertar Dessa Zoan E realmente mostrar Porque o Kaido É absurdo De forte Eu acho que tem Tem que ter Pra ser sincero Que de Lao Tem Big Moon Como é que o Kaido É tão duro Assim essa resistência Esse haki Sabemos que Cada vez mais próximo Da morte Você sempre Tá aumentando A sua força de vontade Seu haki O Kaido Tá sempre tentando Tirar a vida dele Isso pode ter levado O haki dele A um nível absurdo Fora o uso Da sua fruta Ele já lutou Contra todos Os piratas Notórios A sua introdução Diz que ele já lutou Contra todos Os outros Imperadores Diretamente Participou Dos rocks Já lutou Contra o Roger Lá na God Valley Então ele tem Uma maestria Muito grande Assim em combate E com o passar Do tempo Após Big Moon Lidar a sua fruta Ele também enfrentou Outros monstros Poderosos Como Oden Como Moria No seu auge Faz sentido Eu espero que sim E acredito Que vai vir Um rework Como vai ser O despertar Então Da Zoan O que pode vir a fazer Eu acho que pode Trazer o conceito De Impedal A forma mais Animalesca De Kaido Só que Talvez ele traga Alguns conceitos Diferenciados Como poderes inacessíveis Antes na forma comum Assim como já tem Com a Paramécia Que permite você Acessar poderes Que antes eram impossíveis Talvez com essa Zoan Kaido consiga fazer Uma mescla E trazer algo Realmente novo Mantendo um pouquinho Da linha de pensamento Dele Para conseguir acionar Esses novos poderes Acho que seria interessante Um rework Para a Zoan Porque ficou meio Depois que saiu Os despertares Das Paramécias A Zoan caiu Um pouquinho Em esquecimento Porque parece que é Uma coisa até inútil Se você for olhar E despertar delas John Silva Em alguns vídeos Você diz que talvez Chopper poderia criar Um remédio Para curar o efeito Das Smiles danificadas Mas para frente no anime Você acha possível Chopper criar um remédio Para meio que tirar os poderes Das Akumas no Mi De seus usuários John Eu acho que o Chopper Chegar nesse nível Talvez seja um pouquinho difícil Tem uma linha de pensamento Talvez um tanto quanto Romantizada De que no fim da série O poder das Akumas no Mi Deixe de existir Ele seja realmente Ela tem um propósito maior Essas frutas Convertido diretamente Com o tesouro on peace Com o uso das armas ancestrais E os poderes deixem De existir E o Brook O Brook é o X da questão O Brook é o esqueleto Da questão Se o poder dele for embora O que sobra? Talvez a Bonnie Regenere ele Para como ele era antes Para ele poder encontrar Laboon E Laboon reconhecer Não ficar assustado Tem essa linha de pensamento Tá bom? O Chopper achar uma cura Então galera Akumas no Mi Altera a DNA Entendeu? O Vegapunk Que estuda isso Já teria feito Sei lá Uma bala Alguma coisa contra Até o presente momento A única coisa que funciona É o efeito do mar Com as pedras do mar Com o Kairoseiki Ou o próprio oceano Um remédio Que anule os poderes Eu acho muito difícil O Chopper fazer E vai ficar relegado A dois pontos Barba negra Realmente Com seu poder de anulação E essa linha de pensamento Teórica Sem qualquer embasamento É um headcanon Tá bom? Neirenai Como seria o mundo De One Piece Caso o Barba Negra Tivesse encontrado A Yami Yami Antes do Tachi E consequentemente Não precisado matar ele Seria completamente diferente O Luffy Não estaria no novo mundo Porque não teríamos Marineford Não teríamos Timeskip O Luffy ainda estaria Ralando lá no paraíso Tá bom? Se não tivesse Derrotado um bilhão de vezes E o Ace O Ace estaria vivo Com quase toda a certeza E bem próximo Do título de Rei dos Piratas Porque o Barba Branca Também não iria Para Marineford Não precisaria morrer O Barba Negra ainda queria Aguragura Com toda a certeza Mas não queria Bater de frente Ali com ele Por enquanto Ele precisava criar Algum evento gigantesco Onde o Barba Branca Fosse enfraquecido Como foi Marineford E o Ace Estaria bem próximo Do título de Rei dos Piratas Tá bom? Porque era isso Porque era isso que o Barba Branca Queria fazer Colocar o Ace Realmente No maior status Dos mares De One Piece Luiz Paulo Dutra Muitas pessoas dizem Que One Piece Ficou ruim ou chato Depois do Timeskip O que eu acho disso? Olha Nunca Conversei com ninguém Que disse isso Que ficou chato Após o Timeskip Mas é um fato E isso você pode Perguntar para todos os fãs Mesmo os atuais Eu acho que atualmente O One Piece Tá maravilhoso Teve seus altos e baixos Com toda a certeza Mas pode perguntar Para todo fã Que após o Timeskip O arco da Ilha dos Tritões É um dos piores arcos De todos Não que o arco Seja ruim Mas por todos Estarem esperando O retorno Para mostrar os poderes E tivemos um arco Bem marromeno Então o início Do pós-Timeskip É o que dá aquela Aquela queda Aí vem Punk Hazard E as coisas já Já levantam de novo Então a Piece Teve muitos altos e baixos Após o Timeskip Eu acho que foi bem consistente Com o tamanho da série E agora Em One Caminha para termos O melhor arco De toda a série Que vai superar até Ele Slope Que na minha opinião É meu arco favorito Lucas Passos Você acha que uma evolução Do Haki Avançado Possa ser o Haki Elemental Lucas Eu acho que isto Fica relegado As raças E suas características Únicas Como os Lunárias Minquis E os Tritões E isso nada tem a ver Com o Haki Oda entrar em um passo Que ele transforma A sua aura O seu espírito Em algo elemental É muito perigoso Porque já temos frutas Já temos as Luguias Que são as frutas Mais fortes Mais poderosas Roubadas Você trazer elementos Disso pro Haki Vai acabar Banalizando Esses poderes As Luguias São as frutas Mais raras Claro que tem As míticas Zoans Que são mais raras Ainda que as Luguias Mas as mais buscadas Sem dúvida Geralmente são As elementais Porque elas são Muito roubadas São muito fortes É só olhar Quem tem E você fala Não é possível Esse cara consegue Engolir uma ilha inteira Tá bom? Então eu acho que Restrito somente As frutas E as raças E suas características Únicas No Haki não Você pode incorporar Talvez alguns elementos Como o Luffy Que é filho de uma Lunária Se você não sabia Crocodile É Lunária É por isso que o Luffy Usa o Hedgehog Giancarlos Cavalieri Agora com o acontecimento Do encontro entre Casca, Guts e Grift Qual será Ou seria O desenrolar da história Na minha opinião E dos caros leitores da obra Qual seria O desenrolar Da história escrita Como o Kentaro Miura Nos contaria Esse encontro Eu acho Que teríamos Um avanço da Casca Em direção a Grift Por puro ódio Ela tentaria se vingar Dele ali Não teria um confronto direto Ele acabaria escapando Mas isso iria Desenrolar Com a despedida do Guts Partindo Em busca Dessa jornada Pra continuar sua vingança Deixando seus amigos Pra trás Obviamente Porque ele não quer Perder ninguém Já temos aquele flerte Da besta das trevas Que quanto mais próximo Dos amigos Quanto mais amigos Ele fizer Maior vai ser a dor Que ele vai sentir E ele partiria sozinho Muito possivelmente À noite Com a ajuda Do Cavaleiro Caveira Indo atrás Do Fento Tá Claro que Os seus amigos Iriam depois Na sequência Quando o Guts Estivesse em apuros Eles chegariam Para ajudá-lo Mas eu acho Que nesse ponto Nesse encontro Quem avançaria Diretamente Para o Grift Seria a Casca E não o Guts Gabriel Ito Teria GG Se inspirado Nas bestas De Nen De Hunter x Hunter Para o uso Das maldições Em Jujutsu Achei as restrições E a forma de uso Bem parecidas Olha Nunca vinha uma entrevista Dele dizendo Que se inspirou Mas é nítida A inspiração Sim No Nen Em geral De Hunter x Hunter É bem parecido Essa coisa Das restrições É escancarado Eu acho que sim Com certeza Ali o Hunter x Hunter E é como nós Fãs E falou Não Esse aqui É um sistema De batalha Perfeito Vou trazer isso aqui Para o meu mundo Da minha forma Recontada Então quase com toda certeza É inspirado sim No mundo de Hunter x Hunter A energia amaldiçoada De Jujutsu LXL Miguel Roger deixou alguma coisa Em Left Tail Eu acredito que sim Eu acredito que ele deixou Um dial Com uma gravação Com alguma mensagem Uma piada Ele deixou sim Uma mensagem lá Gravada num dial Porque todos os tesouros Do Roger É dito que estão lá Junto com o tesouro De Joy Boy Por que não deixar Uma mensagem Para a próxima pessoa Que achar E acho que seria Muito épico Seria uma forma De termos Uma conversa Indireta Entre Luffy E aquele Que ele precisa Superar Para alcançar O posto De Rei dos Piratas Então além De tesouros Joias Que ele pode Ter deixado Ele também Deixou sim Uma mensagem Não só para o Luffy Mas para os fãs Aquela quebra Da quarta parede Sabe Seria simplesmente épico Mihawk Tem alguma chance Do Usop pegar A mesma doença Do Bug Aquele que ele estava A caminho de Left Tail Tem uma brincadeira Já né Que o Usop disse Que era a febre De ir naquela ilha E o Bug Também colocaram Na tradução isso Só que tem uma teoria Por trás disso Bem curiosa E que não dá Para você falar Não, não é isso Não dá para refutar Muito bem Porque não temos Muitas informações Mas quando eles estavam Indo em direção Ao Left Tail Quanto mais próximo Eles chegavam Os únicos dois usuários De Akuma no Mi Da tripulação Do Roger Adoeceram Primeiro foi Toki Que foi deixado em One Que adoeceu misteriosamente E depois foi o Bug Então Isso cria realmente Essa ideia De que talvez Talvez a fruta Não aceite usuários De Akuma no Mi Talvez o Luffy Até fique doente Por conta disso Mesmo assim Continue sua jornada Onde ele vai adoecer Mais e mais Entre o Chopper Na jogada Para o manter vivo Então Se você for parar Para analisar Os dois usuários De Akuma no Mi Não é um tanto Quanto Estranho Do nada Assim Eles adoecerem Pode ser Que tenha um Q De verdade No fundo disso Tá bom galera Que tenha muito mais Do que uma piada Acontecendo Vamos lá Diego Casal A história das pesquisas De gigantificação De humanos Pelo governo mundial Seria um processo Que eles estão querendo fazer Para tornar Seus exércitos Equivalentes Ao exército Dos gigantes Será que o governo Teme os gigantes Por algum motivo Teme sim Tá O exército Dos gigantes Guerreiros Vou falar aqui Dos gigantes De Elba Afinal dos malignos Porque a gigantificação Parece que foi tentado Para replicar Os puxadores De Continente Como Ors Mas o exército Dos gigantes Dos piratas Gigantes Guerreiros Eles eram temidos É dito na história Que quando O Dory e Brog Vieram a brigar Antes disso Eles eram Os piratas Um dos mais temidos Eles eram Monstruosos Nos mares De One Piece Aí eles brigaram Separaram Acabaram Lá em Little Garden A própria Big Mon Quer a gigantificação Ou queria Esse contrato De casamento Com o Príncipe Loki Entregando Lola Para ter um exército De gigantes E ela disse Que com esse exército Ela poderia Por fim derrotar Barba Branca Na época Vivo O Kaido E o próprio Shanks Então esse exército De gigantes Seria equivalente A derrubar A força dos Yonkos Tá Não atoa Que eles querem sim Um exército Desses guerreiros bravos Otaku Mun As marcas De chamas No Haki Pelo corpo do Luffy Quando está no Gear 4 Seria uma pista Deixada pelo Oda Indicando uma conexão Com os Lunárias Ou Deus do Fogo Nika Olha eu nunca parei Para pensar nisso Mas talvez realmente O Oda Ele tenha desenhado Alguns esboços Do Luffy No seu Gear 5 Ou sei lá Versão Joy Boy Versão Nika Deus do Sol E ele tenha chegado Uma coisa muito parecida E falou Vou usar aqui No Gear 4 Um meio termo Sobre isso Por que não Luffy está diretamente Implícito a ser ligado Diretamente A Nika Deus do Sol Muito por conta De ser um libertador De escravas E toda essa coisa Que Nika pode ser o nome De Joy Boy São muitas opções Mas ambos os personagens De alguma forma Se conectam com Luffy E a sua jornada E todo esse misticismo Que tem do destino Traçado Luffy e Lunarians Temos essa especulação Também por conta do Red Hawk Agora quem usou fogo É Lunarian Fique ligado Usou fogo Tem conexão com os Lunarians Pode ter sido sim Quem sabe no Gear 5 A forma final Do Luffy Que está Quase que confirmado Para aparecer em One O Oda disse Num SBS Seja alguma coisa Muito parecida Eu já fiz até um vídeo Sobre isso Que o golpe final Que o Luffy iria desferir Teria chamas nele Seria muito representativo Muito por Nika Muito por Ise Agora que essa coisa Dos Lunarians E Nika deu Sol Cara isso toma Muito mais forma Muito mais forma O Luffy fazer aquele Sol No final As pessoas vendo O ano sendo liberta Até o Huzu Vai reconhecer E vai achar que é o Deus Que ele tanto orava Quando estava preso E é isso Bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado Mandem suas perguntas aí Se não aparecer uma hora Ela aparece Me siga lá no Instagram Ou deixa aqui na comunidade mesmo Espero que vocês tenham gostado E se divertido E é isso Até os próximos Valeu por assistirem Fui Tchau Ve sponsoring Se restrictions Tchau 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 Tchau